Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga Voltemos aqui, o JJ tá falando besteira, a gente não vai ouvir, a gente tá com uma roupa nova aqui Que é a roupa de lutador, que você pode ver que é, deixa eu mostrar aqui no trajes, é mais legal Olha ali, olha ali, é um tênis de, sei lá, de parkour, uma calça, sei lá, de pijama E um colete com o desenho da Mary Jane, muito massa, não tem nem luva aqui, muito louca essa roupa E é essa que a gente vai, traje de lutador, e vamos lá, vamos comer com a Mary Jane, porque né Chega, eu fiz umas missões extras aqui, quando a gente tava fora, porque é isso que o jogo pede pra eu fazer, né Mas eu quero fazer a missão do jogo, e cala a boca, JJ Vamos lá cozinhar a Mary Jane, pra gente poder comer a comida da Mary Jane Eu errava isso no outro vídeo, também eu tô errando nesse, desculpa Vamos ver aí o que vai acontecer Pedro Parker, vamos ver Ah, MJ Quem que você chama, um bóton? Me escuta Me escuta Feito, Black Tudo preto Load Quero te escutar, Mary Jane, mas e aí? E a situação aí Aí fica complicado, aí fica complicado a vida do Mancebo, né Difícil Ah, a gente vai jogar, não Os homens estão todos armados Não Que lugar é esse? Não, a gente vai jogar com a Mary Jane Puto Ei, caralho Pode ser que tenha algo que ligue isso ao ler Tenho que ir até lá O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas Aposto que foi o rap Quase ative no rato Ah Cheguei aqui Naquele escritório Tá Tá É Ah, evite Ah, legal Beleza Ai meu Deus Quanta caixa pra eu derrubar Hum Quem precisa de pneus tão grandes? Eu Na verdade eu não preciso, né Mas eu tenho Eu jurava que tinha deixado aqui E agora? Eita Ai meu Deus Se agora ele vem pra esquerda ou pela direita Boa E aí Até que não é Mas é chato, né Beleza Tá Vamos ver O que que Cara, como é que ninguém viu? Tem uma ruivinha Branquela Nossa Eita Tamanho do cara Tombstone É um vilão do galã? É esse? Não conheço esse vilão Se você conhece Deixe nos comentários Você Cara de pau Rake Vamos ver Se quebra Ah O cara tem a pele Mas que decepção Não conheço esse vilão mesmo Esse vilão nunca vi Nossa Da hora Ele é tipo o Fiske É que o Fiske Se tomar uma tira Acho que ele morre, né Não sei Esse cara anda de moto Que moto que tem pra aguentar Esse cara São Cinco motos juntas Não posso voltar agora Ah, louco Tá, vamos lá Derruba aqui Tá, que bom que ele é burro E vai pelo outro lado, né Pronto Me interessa Pra que o Tombstone tá usando isso? Pra quê? Pra reastrear alguém? Peguem os apetrechos no meu escritório Que missão Chata Fácil Fácil pra caramba Chato, hein Ah, a gente vai poder usar as bombas de teia A minha é... O que você tá cozinhando agora? Que cheiro bom Curry de frango É só ferver em fogo baixo Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não A grande catástrofe dos bolinhos Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro Pois é, no meio do inverno Seus vizinhos odiavam É, eles ficaram bem felizes Quando terminamos É Sacana Ela tem um cabeção, né? Vamos ver o que tinha no escritório do... O corpinho dela tem um cabeção A menina com um cabeção É, mas... Por quê? Eu não sei ainda Mas parece que o próximo plano Envolve o bafo do diabo Seja lá o que for Eu quero ser o Homem-Aranha Para de ceninha Rápido A história do Homem-Aranha não interessa É chata Eu divertido é ver as cenas de ação Homem-Aranha dando uma porrada Ih, rapaz Tá vibrando o celular Teminha de crimes Acho que invadiram uma casa Ixi Charles Standish Já ouvi falar O diretor da Oscar Espere Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? A roupa aí, ó Ficou da hora, hein? Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah... Onde é que eu... Deixa no sofá mesmo Te vejo depois? Tá Aí, ficou legal Essa roupa Que bom que eu voltei justo nessa cena Ficou ótima Ficou ótima Essa cena com essa roupa Ai, que massa Olha só Muito da hora Essa é a melhor coisa do jogo do Homem-Aranha, cara A quantidade de roupa que tem Vambora Essa missão chata me deu um level Olha lá Ah, rapaz Vambora Oi, sou eu Esse Kirby tá ótimo Então o que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos Diretor financeiro da Oscar Solteiro Famoso por sua coleção de reais Ih, rapaz E se ele é dono da cobertura daquele prédio Ele deve ser super rico Ah, vá Se o Lee estiver atrás dele Deve ter relação com o bafo do diabo Eu vou olhar o arquivo todo Me avisa se achar alguma coisa Eu acho que o Lee pode estar planejando Algo ainda pior que a prefeitura Vamos ver Cheguemos O que será que ele está planejando? Mano, a história do Homem-Aranha tem que ser dada assim Enquanto ele está se balançando Aí faz uma cutscene com o vilão E tal Mas não precisa ser um negócio complexo Não é complexo, né? Vai ficar fazendo ceninha Isso, viu? Pum Pum Ó Ai Quem deixou essa bomba aqui? Toma Caixa de correio Nossa Vamos lá Só mais dois É polícia Pega um pelo menos, né? Pronto Polícia Suave De nada Polícia Vamos lá Isso aí Está certo Não precisa de ninguém mais Tem Homem-Aranha Está bom, né? Uma coisa que seria legal É, tudo bem que esses caras são poderosos, né? Eles estão com o poder lá do bicho Então eles devem ter super poder também, né? Mas nos inimigos normais Um soco do Homem-Aranha devido a um bom cara já, né? Vamos Eita Será que é esse? É um maluco? Se feriu Eu estou bem Mas você tem que achar o senhor stand-ish rápido Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir Eita Ele mora na cobertura Tá bom, espera aí Que bom que você está aqui Eu não acho meu carro Eu jurava que tinha parado nesse andar Ai, caramba Ai, caramba Isso, manda para o alto Onde ele aprendeu isso? Te interessa? E aí? Dá uma bombinha Ai Ó, vamos arrebentar uns carros Rebentar ali Boa Nossa, o cara saiu quicando, você viu? Por que não foi para cima, mené? Como eu adoro bugs Vamos embora Boa Boa Ó lá Isso aí Vamos acabar logo com o escudo O escudo é chato pra cacete Boa, minha aranha Ai, meu Deus Boa 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 Mas ele ia atirar nele mesmo Para de atirar em mim, cara O cara não entende, né, mano Não funciona Sempre vem Agora vem o gordão Vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento Oh, o cara saiu correndo Você viu? Eu tenho um cara que foi correndo lá para baixo Ah, ele voltou agora Acho que ele falou Pô, não fiz meu cooper ainda Nesta semana Tá na hora de eu Boa Boa luta 10 pelo esforço Que parada bizarra Eles sabem que eu estou aqui Mas talvez dê para subir pelo vão do elevador Vamos lá Deve dar para chegar até a cobertura por aqui Oi Oh, meu Deus Agora que eu entendi o que está acontecendo Vai Acho que a China é isso aí, né Mandarim Vai, minha aranha Entra ali Nossa, que tonto Beleza Quase lá Oh Rapaz Melhor ficar fora da luz Vambora Ninguém me viu Vamos lá Isso aí, rápido Vai, minha aranha Cuidado Foi, vambora O que é isso? Foi encameral Eita Eita Pronto, pronto Foi Eu só corri reto, né Tudo bem Vamos lá Sai da parede Ele está preso Aê Teve que fazer Tem que fazer uma dancinha Para sair dali Vambora O standish está ali O standish Pronto Nossa, esse é o standish Que cara, né É um hipster Hipster maldito Vamos lá, minha aranha Ele parece nervoso Acho melhor eu acabar com ele Beleza Um pendurado Dois pendurados Tranquilo Vamos lá Mais um pendurado Bora eu pendurar as pessoas Caraca, essa Agora eu achei que a gente estava Tipo, no andar Que o cara estava Não, essa é a casa do cara Você está louco O bicho realmente é Multi, multi, multi Milionário Ó Eu peguei pelo pé Deve ter doído pra caralho Vem Valeu, amigo Fica aí Toma um cartão amarelo E agora? Como é que eu faço pra entrar? Só entrar pela porta mesmo? Será? Acho que é meio Que legal Ó lá Show de bola, hein Ainda destruo propriedade privada Muito legal Beleza Vem Está de boa Opa, tem um grandão aqui Vem gordo Toma Gordura Não é a solução Pra sua vida Embora seja gostosa Mas ela Né Eu posso dizer muito bem isso Posso dizer que não Por um curto período de tempo É ótimo Ai 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 Quase 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 Mais um Os caras vão ficar Ó Pelo menos eles podem conversar, né? Pensa assim É uma boa isso Cadê? Limpe a cobertura Vamos lá Mais dois trouxas aqui Nossa E Mais um trouxa aqui Piu, 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 piu Ó, tô vendo o pezinho do outro lá Acabou? Não Caramba Não acaba, mano Tá Acho que esse é o último, né? A dona aranha subiu pela E aí? Tá Vamos tentar Um, dois, três E Beleza Uou Chefão Toma Acho que ele morreu Toma Tem mais gente vindo Ah, tá É um inimigo normal Pô, eu consegui fazer tudo certinho No stealth Você tem que acabar Com a minha graça Fazendo, eu tenho que bater nos caras Tem nem tanta gente Até o Homem-Aranha sabe Que é bullshit isso O que eles queriam? Só Históricos financeiros Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é O senhor Osborn Já injeta dinheiro nisso há anos Mas Ele mantém o projeto em seguida Eu sou o único É, acho que o Osborn Também é Malandrão Isso aí, né? Eles copiaram alguns relatórios Com um servidor seguro Informações de pagamento A um doutor Isaac Delaney Quem é ele? Sinceramente Eu não sei Simples Falei Os helicópteros São sempre nossos inimigos Homem-Aranha Os helicópteros Eu odeio Homem-Aranha Vai, vai, vai Que massa Vamos ver O problema é que é tudo Que time event, né? Quase peguei ele Ah, eu estou usando isso aqui Para ir mais rápido Agora eu entendi Boa Você está bem? Oh Acho que sim Que bom Que bom Olha Para um posto de elevador Aqui é bem legal Homem-Aranha Piadeiro Homem-Aranha Piadeiro Com essa máscara Fica mais legal ainda Ele ser piadeiro, né? Olha lá Agora que eu vi Que tem as costuras Em mão do olho Olha ele Que massa, mano Os detalhes Muito bem feitos, cara Isso é legal pra caralho É Porque ele sabe Sobre o bafo do diabo É Seja lá o que for Isso aí Tô tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider De novo Ah, Yuri Foi justo É Tá aí O Peter Salvei ele Os demônios ainda falam comigo Na minha cabeça Ah, não Desculpa É do jogo Você tá dizendo Perdão Aí Tá Quem Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah, antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Tumuston Na minha casa Eu vou deixar no laboratório Do Dr. Octavius Depois te conto O que achei do Delente Tá bom Muito obrigado E é isso aí? Acabou? É isso aí Acabou O que é isso aí? Eu vou deixar o rastreador do Tumuston